Obrigado. Hey bud, where you going? Over here. Look, smell it? Smell it. Thank you. Whoop whoop whoop. Whoop whoop. Whoop whoop. Whoop whoop. Tchau, tchau. 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 O que você tem? Você já está pronto? Vamos lá. Paz. Sim, nós temos um equilíbrio. Ele está funcionando por parte de body. Não, não era, não era, não era? Não, não era. O que você tem que fazer? O que é você? Vou pegar a box. Ah, uh oh. Oh boy. Não é tão feliz que não é seu turn. Não é tão feliz que não é seu turn. O que você tem que fazer? Tem que ter um dia. E aí Play, are you done? Play, play, play Play, play Play, play Play, play Play Let's go Alright, you're done You're not going to have to go back in either Okay, that is a pinch Here Hi, Hanson His ears crack me up Whenever he's They flop backwards All the time Oh And I will click First few times Cut Just touching it Whether he's falled onto it Or an accident or not Or sits on it What do you got to do? You do sit so nicely It's tempting To click the Patient little sit there What do you got to do? No, you got to stay in here I know I know With some puppies I means, its kinda just a waiting game. Waiting for them to fall into the box so I can kinda start remembering this. Hey, come over here! took too long to remember. Bikin, 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 ah, yes. Que bu etc, right? Hmm, bikin, 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 come here. Yes, good boy. Yeah, good boy. I would like for him to put a paw on the box now. Good. Yeah. Yeah, good boy. Yeah. Put a paw up there. Pink. Pink. Distracted. Distracted. Yeah. Good boy. Yes, very good. Yeah. Good boy. Yes, very good. I'm going to call it good there. Yes, good boy. Stick tights on you. Rolling around in the weeds. Crazy. Crazy boy. Crazy boy. Crazy boy. You're so teeny. You are. You are. I know. 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 I love it. Be ready! O que eu amo sobre esse período, é que eles estão preparados para ir para o trabalho todo o tempo. Então, esse é o seu terceiro dia. É isso aí. Isso só leva um pouco de cliques e eles lembram. Oh, é isso aí, é isso aí. Vamos fazer algo com essa bolsa e a gente consegue fazer um clique. Ah, não é? Não está nada que fazer. A bolsa é aqui. I'm still using the venison. I have used some Bill Jacks, Lover Treats, and I like those too. Good. Yeah. That was very intentional. These are all very intentional. Now she knows exactly what she has to do to get a click. Yes. There's the third claw. Good girl. Yeah. Way to go baby. Yeah. Good girl. Good. Yeah. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Good girl. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Yeah, good girl. Good girl. You got some venison on your neck. You got it. This is the ultimate thing. Oh, there you go. Oh, you got it. You got it. You got it. Good girl. All right. Yep, you're a lot of fun. Aren't you? You got fun. All right, time for Goose the Moose. He's a big boy. He's a big boy. He's a big happy boy. I know. You get another bag of venison out. Oh, yeah. Good boy. You know what to do. Smarty pants. That actually really surprised me. He's actually one that's fairly, has been fairly slow to catch on, but this is really, this is really good. Looks like it all just clicked in his head overnight. That happens more times than not with little puppies. The term sleep on it is so applicable for puppies, especially this, yeah, they have to be able to sleep. Remember, that's what they learned. That is so good, Goose. That is so good. Good boy. Yeah, good boy. He's so big. He's just got a huge head, too. Huge everything. Huge legs. Huge body. Big bed. Big head. Big belly. Another one that does not this feel. Good boy. All right, we need a couple more and we'll be done! Yeah, buddy. That's amazing. You've been studying. Yeah, good boy. That is so good. That is so good. E aí, eu vou pegar o meu dedo. Vou pegar o dedo. Vou pegar o dedo. Vou pegar o dedo. Vou pegar o dedo. O dedo. O dedo. Ele é um pouco mais do que mellor. Ele é muito muito divertido. Ele é muito divertido e muito divertido. Eu vou pegar o dedo, como você pode ver. Você não parece como um mellow boy agora. Não. Oh, eu vou pegar o dedo. Eu não quero. Eu só quero o dedo. Eu só quero o dedo. Eu não quero o dedo. Eu não quero o dedo. Eu vou pegar o dedo. Eu vou pegar o dedo. Como você acha? Ah, eu vou pegar o dedo. Ok. E aí eu vou pegar o dedo. E aí, papi, do isso, malice, papi. Ele é gay. Oh, ele é muito mellow. Ele é muito muito emocionante, não é? Oh, sim, eu me lembro. Ok, então, onde está ele? Onde está ele? Alright. Aqui está o seu objetivo. O que você tem que fazer? Muito bom! O que você tem que fazer? Não é super excitante! Muito bom! Muito bom! Eu tenho que ter muito bom! Eu tenho que ter esses bens descançados em um pouco. Ah, tá? Ok, J. Estou muito bom! Estou muito bom! Vamos lá, vamos lá. Jassi! Jassi! Stop! I'm just going to wake up my children. I'm going to have to stop drinking my bubby's. Get a back leg on there. Come on, J. Get a back leg on there. Stop! Stop! Oh, you want to lure him so badly. He didn't have three legs on there that time, but he had a back leg on there, so I will reward it. He tried to put a back leg up on there. Okay, one more thing. One more thing we did. Yes! Good boy! Yes! Look at that butt! Good boy! Yes! That's a good puppy! Yes! He's like, where did it go? I wasn't done. Where did it go? I wasn't done. Where did it go? I wasn't done. You weren't done. You weren't done, were you? Fine. We've got to stop somewhere. We've got to stop somewhere. Good boy. Good boy! That's a good puppy! Yes! Good boy! Good boy! Thank you! Yes! Thank you for kissing right now! Eu vou dar um gifo para se você quiser. Aqui temos a lark. Uma lark. Uma luna. 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 . 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 You're too smart. You are, you're too smart. . 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 , . Um pouco mais. Eu tenho três leis, mas... Então, eu vou me dar mais um outro. Um pouco. 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 Não queira. O que você tem, girl? Falei. 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 Vou lá, vóxar Get up there. Good girl. Yeah! Good girl. That's excellent. Good girl. She wants all the best. All the best. Yeah. Good girl. Got it. You got it. Good girl. Did you catch it? Did you catch it? Oh, you got it. Good girl. Yeah. Good girl. Oh, I want your bed scratched. I want your bed scratched. Okay. There we go. Yep. She's my little climber. Yeah. Yeah. You're a silly girl. You're a wicked smart. You are. You're welcome. You're a good girl. You're a good dog. Ah, you're a good dog. Yes. Aqui é o Eagle. Vou fazer o meu último dois. É o Bill Jacks. Esse cara também é muito bem. E ele realmente gosta de comida. É um pouco mais fácil. Com as chompas. Mas é um pouco mais fácil. 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 A diferença entre o seu dedo e o seu dedo com o Bill Jacks. É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. É um pouco mais fácil. Ele vive agora. Ele vive agora. Ele está com os tipos do outro hábito. Ele vive agora. Sabe dê o meu destino. Ele está usando. Ele está com isso. Ele está com a boa boa! Ele está com a boa boa. Porque, como como os outros a todo o que as outras, É só muito claro que ele sabe que é o que ele sabe fazer. Então, ele vai dar uma foto. Agora você vai sair do outro lado, depois você vai dar uma foto. Então, ele vai dar uma foto. Sim, boa boa. Ele vai dar três mãos. Não tem que ficar frustrado. Não tem que ficar frustrado. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. A little bit of frustration like that is really good. Especially if they can overcome it and realize that they can solve the problem. Uh-huh. You know how to get it. I should have clicked that. Okay. Timing is hard. It gets easier with more experience, but it's a hard thing to really protect the animals. Get it there. Get that foot out there. I can't really see. For sure if he's putting a foot up there or not. There, that's a better angle. I know. I love when they look up to me like, come on. What did I do? What did I do? You missed it already. Get up there. I'm going to do a little dance over here. I'm going to do a little dance over here. I'm going to do a little dance over here. Let's see if that gets them. I'm going to do a little dance over here. I know. You're being frustrated, but stay with me. There. Good boy. That was it. We did it. We did it. We did it. Ok, that's my finger. You can't eat it. You can lick it. You cannot eat it. Vou pôr on the teeth. No. No. There. Yeah, lick it. Do the same thing with the finch. Finch used to be really bad about trying to take my fingers off. But we got over it. They all kind of go too bad. Eventually they learn. Now they're geeking nowhere. They're geeking nowhere. Come here. Get your mind off of it. Here. You're a handsome bugger. You know that. You are a geeky bugger. You can take that back out and train your litter mates for me. Huh? Can I hire you? Are you dependable? Aren't you all know that quickers are multifunctional? You're too much, Eagle. You're too much. You're so cute. Good, good. Good boy. That you know him. You gotta show me what I think. You are. Ok, você deve ter um atitude com os irmãos de turno. O processo é taking muito tempo. Eu vou fazer isso em um slumber, então... Vamos ver como vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ele sabe exatamente o que ele deve fazer, ele é só um pouco slow, não inteligência-wise, mas ele é literalmente slow. Oh, você está se caindo. Oh, você está se caindo. Oh, é isso aí. É porque você tem lotsa de hair. É porque você tem lotsa de hair. Boa, boa. É uma boa boa. É uma boa boa. É a boa 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 boa. É. Sabe para o Silví, capa! Fim para o Silví, capa! Fim para o Silví! Fim para o Silvi. Siga para o Silvi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 There you go. So, next time she gets close to the box, I'll probably click and reward her just to kind of get her on track and I'm good. Hey Paul. You think it's your turn? O que é isso? Good. Good, girl. I don't know if I can do something with this box. Yeah. The funny thing is, is that on my chart, on the second day of the box game, I had marked great retention by her name, because she can remember it so well. Good, girl. So, training is very fluid. You change day to day. Good, girl. It's always good to just take it day by day, lesson by lesson. I always get better. Good, girl. Good, girl. See? Now we know what's going on. Yeah. Good, girl. She's kind of holding her right paw off in the air. I wasn't quite sure where to put it. Yeah! Good, girl. She's got three legs on there. Good, girl. That's a good case of stuff. Yeah. She's holding it up. And as soon as she put it back down, I clipped her. Clicked her! Yeah! Good, girl. Good, girl. You are. You're my little retriever, I think. Yeah! Good, girl. Yeah! Good, girl. Yeah! Good, girl. Good, girl. My adult dogs love coming in here after we're done and cleaning up. Good, guppies. You are a good little tugger. You are! You won! You won! Good job! Good job! She's holding her up. Oh, yes! Good girl! You got it! I love dogs. They don't tug. It's a great exercise and fun game. Come on! Good girl! She's like, oh! Got it! I love the dog! She's a little bit! Good girl! Good girl! Good girl! Good girl! Good girl! New art to have to nail sis! So, com essa aqui, um pouco de fato, é uma bonita video, ela realmente gosta desse clicker, e a última coisa que eu quero fazer é descartar ela do playing tug, mas eu também não quero que ela tenha guardado sobre ela. Então, eu vou jogar com ela um pouco, e eu vou deixar ela não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, porque não é uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas, quando eu pegar ela de novo, eu vou dar uma coisa boa, porque eu quero fazer ela, porque eu quero fazer ela para o clicker, eu quero ela saber que ela é bom, mas há rewards para o que elas gostam do 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 A criança que está muito, você não vê as guardadas, mas, isso, parece que ela permite evitar elas, e eu sempre empurra a minha criança, para fazer o mesmo tempo. Ok That's it